E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui na casa de Pedro Américo, o artista Pedro Américo. Iremos mostrar algumas obras que ele fez durante a sua vida e que ainda estão aqui em sua casa. Ok? Então, pessoal, uma correção aqui que nós pegamos aqui com o Natalício, que é aqui a pessoa encarregada de cuidar da casa de Pedro Américo aqui com relação à data aqui. Então, realmente, aqui, corrigindo a informação aqui, que eu terminei ficando em dúvida, mas corrigindo a informação aqui é o seguinte, 29 de abril de 1843 é a data, foi a data de nascimento do pintor Pedro Américo. E 29 de abril de 1943 é a data em que completou-se um século, se completou um século de seu nascimento. Ok? E agora, então, nós vamos aqui dar uma pausazinha aqui no vídeo, que nós vamos lá para o célebre quadro do nosso paraibano, do nosso brilhante pintor paraibano. Ok? Ok, pessoal, então, dando a oportunidade ao vídeo aqui na casa de Pedro Américo, nós estamos aqui diante de uma réplica do quadro que se tornou o principal quadro, a principal cultura alusiva à nossa independência e independência do Brasil. Então, aqui, o quadro que, originariamente, pintava o Pedro Américo, como ele imaginou o que teria sido a independência do Brasil. Algumas pessoas diziam que, não, o quadro foi de outra forma. Isso aqui é uma representação artística. Nós vimos, por exemplo, a independência do Brasil aconteceu em 1822, enquanto que Pedro Américo nasceu em 1843. Portanto, isso aqui foi o seu imaginário, como ele viu. Então, ele foi ao lugar onde aconteceu a independência já bastante tempo depois e, então, ele imaginou que a independência teria ocorrido dessa forma. Então, nós temos ali, então, Pedro, ele saca a sua espada, ele, então, ele proclama lá, ele dá, então, o grito do Ipiranga e, vamos dizer assim, acompanhado da sua escolta, acompanhado dos dragões da independência, que é um grupamento de cavalaria que, até hoje, existe na nossa capital federal, existe na capital da República Brasileira, esse mesmo esquadrão de cavalaria, que é esse mesmo grupamento de cavalaria, eu não sei se essa é a palavra correta, o termo militar correto, mas, esquadrão, grupamento de cavalaria, enfim, vocês vão me perdoar aí o desconhecimento do, vamos dizer assim, da expressão militar correta, mas, até hoje, existe lá, esse batalhão, esse grupamento, lá em Brasília, foi mantido, mesmo após o término, mesmo após o término do Império, esse mesmo com a República, então, esse grupamentozinho de cavalaria, que era a guarda pessoal do Imperador, ele foi mantido, foi mantido e existe hoje, nas nossas Forças Armadas, até o dia atual, ok? Então, essa obra aqui não é a original, a obra, é uma régua, a original está no Museu do Ipiranga, em São Paulo.